Eu sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vai Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Importa agora as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Mas é bom deixar a água correr O que importa agora as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Enquanto a cidade dorme Eu aqui me encerro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Eu esqueci Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Vem Eu sei que eu estou aqui Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ver você de novo, agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo Mas eu nunca te esqueci Venho, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Toda vez que vai sair o sol Eu estou esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia Alguma coisa triste Só você Me conhece, amor Só você Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver Só penso em te ver E meu coração sozinho grita por você Nada Nada neste mundo vai fazer E te esquecer E te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Só você Só pra ser, meu amor Vai, não tenha medo, vá em frente Sem olhar pra trás Vai, só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe a cintura ela entre no amor E me devolva o sossego A minha paz Agora vai Sentir na peres tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai, só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe a cintura ela entre no amor E me devolva o sossego Vai, fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai, sentir na peres tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Só pra me machucar Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai Primavera chegou Seu amor me febou E eu te amei Te amei Te amei Quantas flores folhi nos jardins Nos meus sonhos Eu te dei Flores folhas Flores folhas e frutos caindo Esse amor consumir Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você bem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi no verão Vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio no inverno O amor mais eterno Vem o mar Eu te quis como a mãe Quero filho A luz Quero brilho Tão natural Teu amor Seu amor O espinho A flor Amor de carnaval Te amei Demais Você bem viu E eu chorei Chorei Te amei Demais Você sorriu E eu chorei 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 Comigo assim Comigo assim Amigo Amigo E eu chorei TECUTIÇÕES A do Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim, quer saber, eu vou te amar Assim, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você e enfim, amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim E se você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber, eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar assim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar assim Amor não vai faltar Amor não vai faltar assim Amor não vai faltar assim Amor não vai faltar assim sonhos que me deu, e quanta insegurança me deixou no adeus, amei você, sinto que sem maldade, fiz o meu papel, eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu, você não acredita, mas eu fui fiel, amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim, preciso te esquecer, pra me lembrar de mim, a vida continua, e no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia rara, era a bijuteria, e as mentiras das palavras doces, vi calor no teu olhar tão frio, na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Amei você, sinto que sem maldade, fiz o meu papel, eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu, você não acredita, mas eu fui fiel, fui fiel, amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim, preciso te esquecer, pra me lembrar de mim, a vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia rara, era a bijuteria, e as mentiras das palavras doces, vi calor no teu olhar tão frio, na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas, eu me sinto tão perdido, choram as rosas. Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas, nos meus sonhos, te procuro, chora minha alma. Lágrimas, que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, o que não quer estar aqui, sem seu perfume, o que já sei, que te perdi, e entre outras coisas, eu choro por ti. Falta seu sonho, que eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas, que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, o que não quer estar aqui, sem seu perfume, o que já sei, que te perdi, Perdi, e entre outras coisas, eu choro por ti. Choram as rosas, o que não quer estar aqui, sem seu perfume, O que já sei, que te perdi, e entre outras coisas, eu choro por ti. Eu sou te con참, eu sou te conie, eu sou te pgoé. Música É o amor, é o amor Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir, onde está seu carinho Sinto o teu cheiro no ar, como um pranto molhar, de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanto indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra, não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer, só pra te esquecer Quanto indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras do meu caminho Quanto indiferença você me faz Quanto indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer, só pra te esquecer Quanto indiferença você me faz Quanto indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez E mais uma vez Acabei Sozinho Ficar por ficar Eu não quero Quero amor de verdade Eu não quero só ficar Quero mais que aventura Quero mais que aventura Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Como a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu estou fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Vê se não pisa na bola Eu estou Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado Pra sempre do meu lado, vai! Ficar, tu ficar Não quero Eu tô fora, tô fora Levo a sério Eu tô fora, menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Valeu! Obrigado, galera! Eu não sei dizer se esse amor vai voltar a ser o que já foi Não sei se depois que amanhecer Nós vamos saber o que fazer Se vai me julgar mais uma vez Não pergunte coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Não sabemos onde vai parar Sei que até você vai duvidar Mas não vou jurar nem prometer Algo que não sei se vou fazer Eu não sei se é eterno Mas posso te dar Todo o meu tempo Já não sei se é eterno Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei se é eterno Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Seu café derrama no sofá Distraída, não sabe o que faz Não consegue ver que acabou Não quer desistir mais desse amor Mas tudo que vê é o que sou Não me peça mais do que eu te dou Não Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Essa vida é como um livro Cada página é um dia vivido E não podemos escrever e apagar Essa noite eu preciso Eu preciso tanto te enxágar Eu não sei mais nada Não sei mais nada Não sei mais nada Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Eu não sei mais nada Não sei mais nada Não sei mais nada Do que vou fazer Já não sei se sou pra você Não sei Eu não sei mais nada 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 Amém. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar, a esperança de mais uma vez poder te amar, só você. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você que conhece amor, só você sabe bem quem sou. Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver Meu coração sozinho Grita por você Nada neste mundo vai fazer Me te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Só você Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Meu amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Meu amor Amém Amém Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Que eu não vou voltar atrás Na minha decisão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Tente me impedir Em mim Tente me impedir Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Vem sentir a paixão Meu coração te quer É só você dizer sim Deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar E quando acordar Vê teus olhos nos meus Tua boca na minha Vem me beijar Anjo, vem Fica perto de mim O amor está aqui A vida inteira Eu vou te amar Vem sentir meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo Eu vou te dar Vem, deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar Todo amor do mundo Todo amor do mundo Eu vou te dar Não acredito no amor Se eu não ficar com você Por mais que eu queira Por mais que eu queira Eu não vou Sei que não vou Te esquecer Vem, vem Vem, fica perto de mim O amor está aqui Na vida inteira Na vida inteira Todo amor do mundo Todo amor do mundo Eu vou te dar Eu já sei Sei que vai ligar Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar E sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz E se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoa outra vez Esqueço tudo o que me fez Por amor por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta Minha paz Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perder Vem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero esconder Quero esconder Seus passos de volta Pela minha voz Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo Um prazer Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez há de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre Seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Que se o corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei 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 Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei Num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei Num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim E eu pensei que nunca ia te ver Mas tudo que vejo faz lembrar você Mas tudo que vejo faz lembrar você Se agarram bem de mim Se agarram bem de mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal Eu vim te embriar Eu vim te embriar Eu tô fã de cada dia Eu não era tão feliz E julgando Sabia Eu vou ser feliz E eu quero é ter você E nada é mais difícil que me descente Eu tô sofrendo pela espera De te ver voltar Eu tô sofrendo pela espera De te ver voltar Eu sei onde estás, se não tivesse ido, eu era tão feliz, a vida vai passando e tudo é tão igual, o pranto no meu rosto é feito temporal, é o vinho que embriaga a fome de cada dia, eu não era tão feliz, eu não sabia nada, nada é mais difícil do que viver sem ti, sofrendo pela espera de te ver voltar, o frio do meu corpo pergunta por ti, e não sei onde estás, se não tivesse ido, eu era tão feliz, e nada é mais difícil do que viver sem ti, sofrendo pela espera de te ver voltar, o brilho do meu corpo pergunta por ti, e não sei onde estás, se não tivesse ido, eu era tão feliz, eu era tanto feliz, eu era tão feliz, eu era tão feliz, eu era até lá, mas você não queria queives você elegite, eu era tão feliz com você. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois, que brigamos, fui embora, decidi naquela hora, tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro, como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou um sonidão. Só sei que agora, eu estou tão dividido, acordei e fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois, que brigamos, fui embora, decidi naquela hora, tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro, como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou um sonidão. Só sei que agora, eu estou tão dividido, acordei e fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor, bandido e solidão é uma resaga. Abaixei o vidro, perguntei seu nome, ela sorriu, quando vinha me dizer, o sinal abriu então, quase entrei na contramão. Eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei, eu não sei seu nome, nem seu telefone, feito cena de cinema, foi um sonho e acabou, estou na avenida, sonhando acordado, ainda estou parado, onde a gente se encontrou. Abaixei o vidro, perguntei seu nome, ela sorriu, quando vinha me dizer, o sinal abriu então, quase entrei na contramão. Abaixei o vidro, perguntei seu nome, ela sorriu, quando vinha me dizer, o sinal abriu então, quase entrei na contramão. Eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei, eu não sei seu nome, nem seu telefone, feito cena de cinema, foi um sonho e acabou, estou na avenida, sonhando acordado, ainda estou parado, onde a gente se encontrou. Eu não sei seu nome, nem seu telefone, feito cena de cinema, foi um sonho e acabou, estou na avenida, sonhando acordado, ainda estou parado, onde a gente se encontrou. Eu não sei seu nome, nem seu telefone, feito cena de cinema, foi um sonho e acabou, estou na avenida, sonhando acordado, ainda estou parado, onde a gente se encontrou. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto, é com embarcação e chegou no meu porto. Distribuindo charme e muita sedução. Do jeito não, tô camadão, que Deus me ajude. Ela é mais que linda, tá me dando bola. Tá parecendo grude, tá na minha cola. Tá bombeando amor, esse meu coração. É pai da praia e namoro, já deu muito carinho. Joia rara, joia rara, tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave do seu coração. E eu te veja, pois fogo em mim, me deixa de Pernambão. Pede, arranca, suspiro. Nosso namoro deu samba. Pernambão já é a dona da minha paixão. Pernambão já é a dona da minha paixão. Você me olha, vai dar namoro É, vai dar praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver na bomba É que arranca suspiro Nosso namoro deu samba Já é a dona da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro, vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Se vai namoro Vamos lá então, vida vazia, vai Vamos lá Como o Marrone melhorou de violão, né? Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Na mamada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? É minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono No abandono Eu não aguento Valeu Valeu O Bruno tava muito apaixonado quando ele fez essa música Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia